A Comissão da Criança, Adolescente e Idoso da LERJ se reuniu de forma virtual nesta segunda-feira para discutir a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. A comissão, que é presidida pela deputada Rosane Félix, recebeu médicos e autoridades para debater o tema. A primeira a se pronunciar foi a doutora Akemi Scarlet Shiba, médica especialista em psiquiatria para adultos e adolescentes, que afirmou que as vacinas não têm funcionado como barreiras sanitárias. Mostrou exemplos de Israel, o primeiro país a instituir o passaporte da vacina e que sofreu com o surto da variante Delta e comparou com a situação da Nigéria, que tem apenas 7% da população vacinada e segue em situação estável. Os casos em cruzeiros em todo o Brasil, que também exigiam passaporte vacinal e que tiveram surtos de contaminação, também foram citados. Para a doutora, as vacinas para crianças estão sendo utilizadas como ferramenta social e sendo usadas, mesmo ainda estando em fase de testes. Shiba também fez um alerta para o conflito de interesses que existe entre os órgãos regulatórios e a grande indústria farmacêutica. Os dados mudam muito rapidamente, é um assunto bastante complexo, as famílias todas, em geral, o pessoal tem que buscar informações em todos os campos. Sim, essas vacinas, esses produtos são experimentais, estão na fase 3, então tem que olhar no site do clinicaltrials.gov, que é um site oficial do governo norte-americano, lá são registrados todos os ensaios clínicos, qualquer mudança fica registrada, e os estudos estão em fase 3, previstos na Pfizer para terminar em 2026. Então, os dados são preliminares e, como eu mostrei ali, os dados, os slides da própria Anvisa, sobre a Coronavac também, dados, estudos em andamento. Então, a própria Anvisa dizendo que os estudos são dados preliminares. Então, elas são experimentais, não são produtos prontos, e os pais têm todo o direito de ficarem em dúvida, de pesquisarem mais e fazerem suas escolhas. O subsecretário da Secretaria Estadual de Saúde do Rio também participou do encontro e se posicionou dizendo que o órgão segue as determinações do Ministério da Saúde. Reconheceu que é preciso ter cautela quanto à vacinação em crianças e que é preciso respeitar a decisão dos tutores que não se sintam à vontade para vacinarem seus filhos, para não criar barreiras que impeçam as crianças de frequentar as escolas. O subsecretário também informou que tem monitorado eventos adversos na vacinação em crianças. Seis casos até agora foram notificados. Um de síncope, um de convulsão, um de desmaio, dois de dor e febre e diminuição do tônus de membros inferiores e um caso relacionado à hipotonia. Para sintomas leves, foram recebidas 44 notificações até o dia 14 de fevereiro. A Secretaria de Estado de Saúde tenta chegar a um denominador comum ouvindo, principalmente a partir dos documentos norteadores do Ministério da Saúde, fazer uma discussão com comitês de especialistas. A gente tem aqui no Rio de Janeiro um grupo de especialistas que norteiam, que fazem discussão, são representantes da UFRJ, da UERJ, da Fiocruz, da UF. Então são vários pesquisadores que nos auxiliam e que também deixam a gente um pouco mais tranquilos quando se fala ou se trata de um assunto tão delicado quanto liberar uma vacina emergencial. O Ministério Público do Rio falou da importância de conscientizar os pais no sentido de dar segurança ao tomar a decisão de vacinar as crianças, mesmo com a oferta das vacinas não sendo a ideal. O órgão não defende a comprovação da vacina para que as crianças tenham acesso à educação. Estamos totalmente trabalhando na linha da conscientização, assim como foi colocado pelo doutor Mário Sérgio. Esperamos assim que o número de crianças vacinadas aumente, porque realmente, como ele mesmo disse, a gente teve a interrupção de um ciclo de mortalidade. Isso foi muito importante. A gente vê no mundo todo, é uma pena que a gente não tenha trazido dados para isso. Eu poderia ter trazido o grupo de apoio técnico do MP para fazer uma apresentação também. E a gente tem dados muito robustos no sentido de que a mortalidade diminuiu muito, inclusive entre as crianças. Então é muito importante que a gente tenha essa conscientização. E é importantíssimo saber que no município do Rio a gente abriu a possibilidade de que as crianças, os pais que têm dificuldade, levem seus filhos e vacinem nas próprias escolas. A gente espera, sim, que a vacinação entre essas crianças dessa faixa etária ganhe corpo e que a gente tenha uma adesão maior. A Defensoria Pública do Rio também se manifestou de forma favorável à vacinação em crianças, seguindo os critérios definidos pelo Ministério da Saúde. Segundo a Defensora Pública, Thaisa Guerreiro, em nota técnica divulgada pelo órgão federal até o dia 6 de dezembro do ano passado, foram notificados 565 mil casos de covid-19 em crianças de 5 a 11 anos, com 286 óbitos apenas no Brasil. No mundo, foram mais de mil mortes. Além disso, ainda segundo a promotora, a própria Pfizer teria enviado ao Ministério da Saúde estudos que garantem a eficácia da vacina em crianças com baixos índices de casos adversos, e que esses estudos teriam superado as três fases de testes clínicos. Logo, a vacina não estaria sendo aplicada em caráter experimental. Todo produto de interesse à saúde é registrado na Anvisa, é vendido no Brasil, qualquer medicamento, essa senhora leabula, tem efeitos adversos, mas nós trabalhamos com risco e benefício. O que nós temos hoje comprovado cientificamente é que a covid mata muito mais e a vacina não foi comprovada, efeitos adversos. Assim como qualquer produto. Então, a gente precisa parar de ir à farmácia, né, para se a gente ficar com este medo, a gente não toma qualquer medicamento, a realidade é essa. Por isso que eu acho muito importante ouvir os especialistas na área. Bom dia a todos e obrigado. O infectologista Edmilson Migovski alertou para o fato da vacina para a covid-19, seja ela qual for, ser a mesma para um vírus que está em constante mutação de cepas. Para ele, diante da nova variante, é preciso colocar na balança o risco da vacina e o benefício que ela vai trazer à criança. Então, eu estou, com essa balança, com essa análise de risco-benefício, perdendo muito do benefício da vacina. Não vou disputar a vacinação em crianças com várias comorbidades, que aí eu acho que cada pediatra vai ter que avaliar essa criança e ver se o risco da vacina justifica o benefício, que hoje é muito mais teórico do que verdadeiro. Afinal de contas, repito, nós estamos diante de uma cepa, da cepa Ômicron, que essa vacina não foi testada. Não estou falando da versão original do vírus. Então, mudou o vírus e a vacina continua a mesma. O médico José Augusto Nasser se posicionou terminantemente contrário à vacinação e defendeu o direito de que, se há dúvidas quanto à eficácia das vacinas, tem que se haver o poder de escolha de tomá-la ou não. Nós precisamos acabar com todo esse bloqueio que existe científico sobre todos aqueles que falam, que colocam os dados e são censurados, e são bloqueados, e são tratados como pessoas negacionistas. Ontem saiu uma manchete, uma manchete dizendo que o Senado abre a palavra para pessoas que falam fake news. Desculpa, a foto era minha. Então, espero que o fake news jamais seria convidado para subir no Senado Federal, se não fosse... A presidente da comissão, a deputada Rosane Félix, falou sobre a importância de se discutir e de promover o diálogo a respeito do tema, dando aos responsáveis e aos pais informações relevantes para que possam escolher o melhor caminho para os seus filhos. Nós acabamos agora de realizar uma audiência pública sobre vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. E sabemos que a vacinação contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos é um tema muito importante que está sendo debatido pela sociedade brasileira. E essa comissão não poderia nunca estar fora dessa discussão. Realizamos essa audiência de forma democrática, respeitando todas as opiniões. O nosso objetivo foi promover o diálogo trazendo dados, informação de forma a prestar esclarecimento à população e deixar que os responsáveis tirem as suas próprias conclusões.